Música 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 O campeonato foi em Jurerê, em Santa Catarina que normalmente tem um pouco mais de vento, só que lá teve um pouco menos mas eu comecei bem, fui me animando aí estava em terceiro do campeonato depois no penúltimo dia fui para o segundo e no último dia eu continuo em segundo. E com essa classificação em segundo você ganhou a vaga para o mundial. É, eu fico muito feliz né, de entrar para a história do Pernambuco porque é um feito que é muito difícil, só Roberta né, conseguiu fazer agora eu consigo chegar ao nível dela. Aí eu não vou parar de treinar né, vou continuar com o mercado de 4 treinos por semana duas vezes por semana na academia Música 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 Música